Alô amigo do Vintage Sex Shop! Vamos aqui continuar demonstrando os produtos da categoria estimulantes sexuais. Vamos falar sobre mais um sucesso de vendas, um produto com efeito consagrado, a isoflavona. A isoflavona é uma planta, ela é derivada, ela é extraída da soja. Ela é um repositor hormonal natural, ele vem em cápsulas, é um produto fitoterápico sem efeito colateral. O que a isoflavona faz? Ela é extraída da soja, cujo nome científico é Glicine Max. Ela tem efeito para diminuir menopausa, TPM, osteoporose e principalmente repondo hormônios para as mulheres que já estão nessa fase mais avançada, que já estão perdendo os seus hormônios. O que a isoflavona faz? Ela repõe, repondo hormônio, volta o apetite sexual. Muitas vezes a mulher fica um pouco mais velha, o tempo vai passando, os hormônios vão diminuindo e a isoflavona tem essa função. Trazer de volta para você o que? Os hormônios que estão indo embora, os hormônios que não são mais produzidos pelo seu organismo. Mas hormônios, o que significa? Você estimular os seus hormônios, que você vai atenuar aqui, os sintomas da menopausa, diminui o colesterol, combate a osteoporose, principalmente para você. Aumenta os níveis dos hormônios femininos, aumenta o desejo sexual, aumenta a lubrificação vaginal. É tudo o que você precisa para retomar a sua vida sexual. Não é porque você tem aí 50, 60, 70 anos que a sua vida sexual acabou. Não, você pode continuar assim. Então não perca mais tempo. Adquira hoje a isoflavona, ela vai em 60 miligramas de isoflavona concentrada, 60 cápsulas. Está aqui os dados do fabricante. É um fabricante registrado na Anvisa, é um produto com registro. Então para você que está precisando repor hormônios para retomar a sua vida sexual, para retomar a sua saúde, isoflavona, derivado da soja, por apenas R$ 39,90. É muito barato para você que quer adquirir um produto original, um produto registrado com ação comprovada. Basta você aqui clicar em comprar e pronto, está feito a sua compra de um produto de primeira linha. Ficou com dúvida? Me adiciona no WhatsApp. Nós estamos no ramo desde 99, oferecendo tradição e confiança. Estou aqui online para te atender. Quatro telefones para você me ligar nas principais cidades do centro-sul do Brasil. Compre hoje a tua isoflavona com garantia de uma empresa registrada na Anvisa e reponha os hormônios sexuais. Fique comigo que eu tenho mais dicas para você.